A maior parte das pessoas que vieram aqui, que têm vindo, nunca faziam ideia nenhuma da casa. Também é normal, porque também nunca se tinha aberto assim, desta maneira. Foi o meu trisavô, que se chama José de Sousa Gonzaga, que comprou esta casa e comprou esta casa a uma família Coutinho. Por isso é que esta rua chama-se a Rua dos Coutinhos, porque toda a rua pertencia a essa família. A casa estava em muito mau estado, eu creio que depois das invasões napoleónicas, foi tão mal aqui Coimbra que muita gente deixou, deixou, abandonou e essa família terá deixado, portanto, esta casa e o meu trisavô comprou-a. E ao comprar, ele teve que fazer obras de grande vulto, porque estava realmente em muito mau estado. Além de ter feito obras, acrescentou mais um piso, portanto, o piso acima, que é dos quartos, foi ele que já construiu e depois fez junções de casas que não estavam juntas, mas que ele fez, fez uma série de obras. A fachada é realmente muito discreta. Eu comparo sempre muito estas casas à maneira italiana, todos os edifícios em Itália, Veneza, Roma, são discretos, não se sabe nunca o que está por dentro. Eu acho que esta casa é muito desse género, de uma fachada discreta. Dentro é onde está a vida, então é uma herança também dos muçulmanos, porque os muçulmanos para eles também a vida da casa está dentro. Vai ver que tem, além do pátio, tem o jardim, é o famoso jardim suspenso e aqui a casa realmente foi uma casa que vai a ser decorada, mas muito a pensar na família, nos seus membros, no gosto que as pessoas tinham entre elas e da maneira como queriam receber. Portanto, é uma casa do século XIX, em finais do século XIX, uma decoração com frescos nas paredes, com estes retábulos aqui que têm de facto peçarias que são francesas. Portanto, um gosto também muito internacional, se quiser. O recheio de casa é um recheio normal. Tem uma ou outra peça especial, mas o que é interessante é todo o seu enquadramento. E é uma casa que não há assim muitas porque foi uma altura em que depois, quando as pessoas já não gostavam do estilo, fizeram outro. Deitaram abaixo ou pintaram por cima. E esta casa conservou o que é mesmo genuíno dos finais do século XIX, princípios do século XX. Essa decoração, que é isso que é realmente o mais interessante aqui da casa. Além de ter as salas, estão muito bem enquadradas, também a sala de jantar sobre o jardim e sobre a universidade. Tem uma vista espetacular, quer sobre o Rio Mondego, quer sobre a universidade. Música Música A própria casa tem partes ainda muito antigas, do século XVII. Nós estamos neste é do século XVIII, com decoração do século XIX. Vimos por aqui fora, a sala de estar, eu explico. Começo a mostrar as fotografias para explicar e para as pessoas verem as pessoas que são. O que é mais fácil, quando falo delas, verem-nas por mesmas fotografias de propósito. E depois vimos aqui pela sala de música. Cá em casa tocava-se muito, infelizmente esta geração já não toca, mas o meu avô tocava muito bem piano. Isto é o salão, não dá muito para dançar porque o chão é pintado e risca-se, mas onde se dança, quando há bailes, é aqui e na outra sala. Depois segue-se e vamos mostrar o quarto dos noivos. Também é um quarto muito bonito e que foi muito bem decorado pelo Pereira Cão. Música Música Seguimos depois para a sala de jantar e finalmente o jardim. Quando está a bom tempo, depois oferecemos um chá, que é acompanhado com uns bolinhos, a avó, ficamos a conversar e depois termina num escritório grande, onde realmente tem aí para ver que é muito bonito, que é a borda e o capelo, do meu avô e bisavô, que são as mesmas cores, de matemática. E pronto, é mais ou menos assim, dura duas horas, porque depois ficamos muito tempo a conversar num lanchinho. E isso depois dá sempre a pessoa prolongar-se para estrangeiros e tudo também. Música 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 Isto foi muito a minha ideia e da minha irmã. Tínhamos pena que as pessoas não conhecessem. Nem sabiam porque é assim, as gerações vão desaparecendo e ou a pessoa faz para que não se perca, ou senão é onde é natural que se esqueça. Portanto, havia com certeza no tempo dos meus pais e dos meus avós ainda havia algum conhecimento, mas está-se a perder. E eu acho que temos que ter essa vocação de mostrar, porque esta parte da cidade de Coimbra é uma parte muito antiga. Os romanos foram os primeiros a instalar isso aqui e a criar a cidade, mas escolheram também este lado onde nós estamos. E temos a parte da Universidade, que não é por acaso, que é a sede aí do Palácio, mais tarde do Palácio Real, mas antes os muçulmanos também lá estiveram. Portanto, é sempre uma zona nobre da cidade. Ou seja, tenho orgulho que as pessoas conheçam, pessoas desta terra de Coimbra, que tivemos aqui grandes expoentes na nossa história, na nossa família e em Portugal. Eu nunca me senti sozinha, sinto de imensa família. Tenho muito gosto em viver aqui, realmente, acho que me dediquei bastante à casa. E sinto-me bem, sinto-me poder convidar este e aquele. Portanto, de facto, é uma casa onde eu me sinto muito, muito bem. Aqui, a família deixou aqui, realmente, uma presença muito forte. Mas pronto, eu sinto-me realmente muito bem e gosto de caber-me ver. Obrigado. Eu quero agradecer. Obrigado. Ame. A CIDADE NO BRASIL